Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Universo Mágico. Como vocês podem ver, hoje eu mudei minha saudação porque eu tenho visto que a maioria das pessoas que assistem ao canal Universo Mágico não são bruxos. 80% de não inscritos que assistem o canal, seja bem-vindo você também. No último vídeo que eu fiz eu fui bastante agredida por esta porcentagem que não assinou o canal. Me chamaram de muitas coisas, até de abominação, me acusaram de ir para o inferno e de muitas outras coisas. E eu pensei bastante sobre isso e ao invés de responder assim na mesma altura, talvez até merecessem, Mas eu resolvi elucidar, porque eu sou uma sacerdotisa e a minha religião pagã, ela é fundamentada no amor, na união, religare, né? Que é a base da palavra religião, então significa união, religare. Então ao invés de brigar, eu resolvi fazer um vídeo para elucidar. Hoje eu vou contar a história da humanidade, a nossa história, a minha, a sua e a história de todas as religiões. Eu convido vocês de todas as religiões a ficarem comigo e você vai ver que nós não estamos separados, estamos todos na mesma barca e precisamos parar com essas agressões, porque isso é fruto somente da ignorância. Então hoje eu vou fazer o meu papel de elucidar para que todos saiam da ignorância e não precisem mais brigar com ninguém. Que nós possamos conviver uns com os outros independente da religião. Porque cada um de nós somos pessoas diferentes e cada um de nós temos o nosso jeito de entender a Deus, de encontrá-lo. E isso não tira a grandeza de Deus, somente aumenta e mostra como Ele é mesmo, todo poderoso. Fique comigo, é depois da vinheta.